Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Abundalship E hoje nós vamos na missão de capturar o Kraken, ou pelo menos destruí-lo né? Então vamos lá Eu não sei se vai ser fácil, eu acho que não é o final, mas tudo bem Um olho orbe avassalador procurando incansavelmente Com grande concentração você gradualmente abaixa suas barreiras mentais Expor-se é aterrorizante, mas necessário Não demora muito para que o olho orbe perceba e direcione a atenção a você Você quase se encolhe com o peso dele Seria muito fácil desistir, ceder, mas não Aquilo ali é itálico tá? Você espera, retorna o olhar e o trabalho está feito Ele virá atrás de você em breve Eu não creio que seja o final, mas talvez seja tipo capítulo 2, alguma coisa assim Não tem Portos Não tem Kraken aqui Aliás, não tem o culto aqui na verdade Talvez não, como assim? Como assim ali tem uma estrela? Será que nós não vamos poder voltar para cá? É isso? É, porque você tem bastante área aqui, né? Então... Cara, você tem muita coisa Você tem muita coisa Agora que sinceramente dá para ver meio que a dimensão do jogo, né? Creio que o Kraken vai estar no meio Eu espero também que as armas, elas se modifiquem um pouco Ou que tenha armas muito mais avançadas e muito mais caras assim Para que nós realmente possamos Não depois ficar com dinheiro acumulado no talo aí Porque querendo ou não A gente jogou bastante, claro Aliás, deixa eu ver Eu estou com... É que eu estou offline Aí é complicado Mas, querendo ou não É... Nós já jogamos um bom tempo Mas não... Não está... Parece que não está muito longe de acabar É Parece que não tem mais assim Tanta coisa a ser descoberta Como armas muito mais fortes E isso e aquilo Não sei Não sei Podemos ver, tá? Referente aos modos de jogo Eu não sou muito de fazer isso Tá? É, por exemplo Você tem as DLCs E isso e aquilo Eu não sou muito de ficar jogando Não sei porquê Não me dá muita vontade É bem raro o jogo que eu pego para jogar DLC Ahn... Um baú... Ixi Uh-oh Cara, isso não é legal, cara Isso não é legal Caverna Pullman É, mas... Antes de vir para cá Eu realmente preciso reviver o nosso artilheiro Provavelmente Ele é necessário Muito necessário Só liberar o mapa aqui Será que a gente... Eu acho que nós podemos voltar Não podemos? E como faz tipo Menos de um dia Que nós visitamos a área Ela não precisará de evento Quer ver? É, acho que nós podemos voltar sim E para cá Pronto Aí provavelmente Não vai precisar de evento Para... Para poder voltar aqui Ah não Quer ver? Ah não Tem uns eventinhos sim Ah Dono do Maid e Faidu Não, não, não Pera Primeiro vamos reviver o cara É o importante aqui Isso aqui seria Mas cuidar a área com cuidado Enquanto você busca Recém-chegado Batalhar Uh-oh Não deveria ter feito isso Mas tudo bem É... Cadê ele? Então ele não aparece É como se ele estivesse Realmente derrotado É isso Ah, então você vem para cá Você mira no capitão Não tem capitão? Então tá bom Vai você mesmo Toma Caso vocês gostem do vídeo Queiram se inscrever no canal Curtiram o vídeo Fiquem à vontade, tá gente? Vídeo todos os dias Live todos os dias Na Twitch De manhã e à noite No Youtube Então eu queria entender O que que... Ah, tá O canhão que eles têm Nós temos que... Que apertar o botão de... De ação, né? De esquiva e tal Opa, por que você não tá atirando? Subiu de nível Opa Subiu de nível Toma Não, continua atirando Bora Continua, continua Tem essa não Tem essa de parar não Tá O problema é que nós temos Que derrotar esse aqui Mas vamos fazer o seguinte Vamos vir para cá Aí a gente revive ele Eu não sei se vai ser mais caro Cadê? Isso aqui Quando cai do chão Demora o dobro de tempo Para se levantar Não tem problema não Pronto A gente tira aqui Agora a gente vem aqui E derrota de novo Aí o... Pela O navio do culto Tem assolado a área Atacar Mas claro Não vou nem deixar fugir E muito menos ignorar Quantas pessoas tem nesse navio aí, fera? Ataca todo mundo Ataca todo mundo Opa Ah, vai Ah, lascou Calma aí Calma aí Calma aí Que essa aqui Tá complicado Pera aí Caraca Que chato Meu Deus do céu Que difícil Isso aqui Eles estão meio bugados Essa aqui foi difícil Caramba Ralifrou um monte de bomba Que desarma Pelo amor de Deus É que querendo ou não Ela ocupa, né? Ela ocupa espaço Eu vou ganhar Até que foi bom Não foi ruim, não Ó Commodore Venhamos o Ativement Ah, visitar as docas Morteiro Morteiro Bombar relógio Destruidor Eu acho Eu acho que esse aqui Na verdade Ou a justiceira, né? Ah Aqui, ó Então eu vou guardar os pelouros Vou colocar aqui o pelouro Esse aqui eu vou guardar aqui Vou colocar a justiceira aqui Certo? Não sei por que O meu batimento cardíaco Tá contando aqui E beleza Pronto Agora que andando Moderado a casco Encajadura Morteiro Bombar relógio Morteiro Esse aqui que nós temos É o Destruidor de cascos É verdade Anticolisão Sinos de mergulho Guincho automático Nada do que Queremos realmente aqui Pronto Agora sim Tranquilão Agora nós temos Alguns morteiros avançados Um sobrevente de barco salvidas Resgatado por você Vem em sua procura Quando o navio chega ao seu alcance Você fica aliviado Ao ouvir uma falsa familiar O capitão Explica como Desde o seu ato de bondade A sorte deles mudou para melhor E eles estiveram procurando Para você Vai por você Para pagar essa dívida Eles lhe dão tudo O que tem de excedente Mas o maior benefício É a sensação de que sim Uma pessoa pode fazer A diferença positiva no mundo Que legal, cara Traço adquirido Apagar incêndio Não é o cara que já tem É É o cara que já tem um monte De condição positiva Até que valeu a pena Ter voltado, viu Atualizamos as armas Águas rasas São dilema Por um lado O ciclo vicioso Potencialmente lucrativo Não vale o risco Ah, não Peraí Pensei que era Pensei que era evento E não batalha Estou perto dele agora Mas ele é ocultista Seu rosto revela Descobri Ah, esse aqui É aquele padrão Aquele padrão, né Nós já vimos várias vezes Ali tem o navio Isso aqui é o náufrago Não é possível Sucesso de gávea Senhor, estamos muito rápidos Do que eles Estamos mais rápidos que eles Hoje não Atacar Aceitarei seu insolente conselho Nossa senhora Eu acho que você Vai levar um couro Eu acho que vocês Vão levar um courinho Eles tem uma arma Ah, meu Deus Você vai atacar O cara que tá no morteiro Você vai atacar aqui E você vai atacar aqui Pronto Ah, mas tá pertíssimo Que pena Nossos canhões Não tem muito dano Nossa senhora Olha isso aqui Esse é o navio fraco Esse navio Realmente ele é fraco Vai ali Não Não Era pra ter explodido Ok, morreu É isso aqui É isso aqui É isso aqui É um anticolisão, né Sei lá E esse aqui Ah, do outro lado Tranquilo Esse aqui é o último evento Não tem nada lá em cima, né Oh, tem dois eventos aqui O que é isso? Só verificar suprimentos Beleza Isso aqui Os ratos se tornaram Tão numerosos Não vou atacar a rota comercial Não quero o nosso nível de procurado Lá em cima Apesar que eu acho Que se nós derrotarmos o Kraken Como é uma missão Da campanha Provavelmente A nossa Como é que é o nome? O nosso nível de procurado Vai diminuir ao máximo Eu tinha lido uma vez Que lá naquela primeira missão Que nós chegamos no Porto Imperial O pessoal recomendava você Tentar roubar ao máximo Porque ia resetar o seu nível de procurado Só mais uma Pronto Só tô pegando uma graninha emprestada Nada demais Daqui a pouco eu devolvo Até porque Estamos salvando o mundo, né Dos cultistas Acho que esse jogo ainda vai longe, viu Acho que esse jogo ainda vai longe É bom Vamos lá Vamos ver se chega a 100 capítulos 100 episódios Então vamos enfrentar o Kraken Kraken Eu queria me salvar Preciso de registros de capitão Caverna Puma O pãozinho da galera Você espera sabendo que o Kraken Está vindo atrás de você Cada minuto traz tanta agonia quanto alívio Finalmente Antes mesmo de vê-lo Ou ouvi-lo Você sente Sente a grande velocidade E terrível ira À medida que surgem gritos Da sua tripulação O Kraken aparece Entre as correntezas e ondas E apenas um de vocês Escapará Quando a maré virar Não Você fez seu nemes E estão agora presos Nas fortes correntezas Da caverna Puma É hora de matar o Kraken Ou morrer tentando É Só preciso Atacar ele, né Eita Atacar ele Sei lá filhão Eu estou lançando tudo aqui Oxi 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 Olha o cara Ai Ai Não foge não Seu filho da mãe É parece que não é o morteiro Que vai fazer diferença Aqui, né Filha da mãe Não, não Relaxa Relaxa Olha que filha da mãe Cara É muito louco Gostei Toma Muito louco Gostei Muito louco Muito louco Aparece aí Vai Você acha que eu estou preparado Para você, não? Agora ele vai tomar Pena que o morteiro Não tem tempo de chegar Filha da mãe Ainda não Calma aí Isso Eu mandei você aí sim Não lutar com o crack Vai Todo mundo Bora, bora, bora Quer saber? Eu vou atacar só com o canhão Toma Toma Dois Que legal Toma Agora eu entendi Agora eu entendi Ah, seu filho da mãe Toma Toma Oh O nosso casco Receba Double hit, double hit Toma Toma Não consigo atacar ele Rápido, rápido, rápido Toma Ah, não Ah, não Não Espera aí Aqui 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 Caraca Olha o nosso casco Não Não Caraca Caraca Nosso casco Quase 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 Rápido Carrega Carrega Ótimo Ótimo Morre Conseguimos A tripulação A tripulação Aí, calamari A tripulação Enlouquece Em júbilo E alívio Você ainda está chocado E um sorriso Aparece em seu rosto Você conseguiu Impensável Destruir um monstro Algo Está Errado A influência Vem de sua mente interior Como se estivesse gravada na pedra As memórias voltam com tudo Memórias de coisas terríveis Cometidas por suas mãos Talvez até pela sua vontade É muito cedo para você processar tanta coisa A escuridão consome você E te deixa inconsciente Hum Peraí, rapidinho Memórias turvas ressurgem De figuras que um dia você amou Onde elas estão agora? Você não sabe Ou que lembra Um despertar ocorre Luz, preciosa luz Abaixo de você O chão Terra firme Misericordiamente estável Sem nada a esconder Você ouve vozes baixas conversando E abre os olhos Você vê sua tripulação Enquanto eles percebem que você acordou Se aglomeram empolgados Para explicar os eventos recentes Se você entendeu direito Ficou inconsciente Quando o Kraken morreu Eles navegaram até o Porto Imperial Para implorar pela ajuda Dos curandeiros estudiosos Uma silhueta paira sobre você E, à medida que seus olhos focam A forma se transforma Em alguém que você reconhece Voltaire, sua velha pilantra Você diz Um pequeno sorriso aparece no rosto dela Você está abatido há muito tempo Suas faculdades mentais e bons modos Certamente voltarão após descansar A presença invisível retorna Cautelosamente desta vez Você sente o anseio Ela ama todos os filhos Mesmo aqueles que tanto se rebelam contra ela Há um convite tácito Tácito Essa eu nunca ouvi falar Volte e tudo será perdoado Mas agora Sempre que a presença das trevas Abenaçar suas defesas mentais Você se concentrará Na luz de seus entes queridos Eles estão vivos Ou seriam apenas memórias cintilantes Você precisa descobrir Matar o Kraken os revelou Derrubando uma barreira para a verdade Com sorte com faltar o culto De outras formas Se revelará ainda mais coisas Ah, então o Kraken não é o final A medida que você recupera suas forças A tripulação informa que a atividade do culto Fomentou desde a derrota do Kraken Ninguém mais foi capaz de se opor Ao inexorável domínio do culto A tripulação está tão ansiosa Quanto você para retornar à luta Agora sabem do que o culto é capaz Só agora? Primeiro você deve aprender mais Sobre os principais motivos deles Talvez capturando um de seus navios de comando Uma embarcação dessa só pode ser Capitaneada pelos altos escalões da liderança do culto E eles raramente deixam sua fortaleza Saindo apenas para suas mais importantes conquistas Atrapalhar as atividades do culto O suficiente atrairá a ira E os melhores navios deles para a demonstração de poder De poder Começaremos as preparações pela manhã De novo? Sua conexão com a presença Teria ela sempre estado lá? Talvez Mas agora você percebe que a conexão é mútua Havia coisas que você não poderia saber de outra forma Você se concentra em investigar essa conexão E tentar descobrir uma nova percepção Você está na escuridão E sente um leve conforto com sua presença Que aqui está Até que De repente Ela fecha as próprias paredes para você Você está claramente em desvantagem Mas fica feliz por tentar Continuar Sua esperança de obter informações através da presença Foi frustrada Então você terá que fazer isso Da maneira difícil Refugiados fugindo do culto Tem chegado aos mondos Até o porto imperial Você pode Ó viu Resetou Você pode começar Entrevistando alguns de seus líderes De novo? É muita história Foi um dia extremamente cansativo Mas proveitoso Histórias emocionadas Vozes desanimadas E olhos sem brilhos Tudo te motiva a parar o culto Cujo que custar Talvez o mais urgente O culto começou a escravizar as pessoas Para fins desconhecidos É repugnante E pará-los Frustrará As ambições Frustrará As ambições Perturbadas do culto Os libertados Também podem ser valiosas As fontes de formação Resgate Quantos puder Também houve muitos Fortes rumores De pessoas desaparecidas Permanentemente Seu palpite É que eles estejam Sendo sacrificados Pelos cultistas E dado aos ralifrons Os covis Dessas criaturas Devem ser exterminados Sem dó Ah Cameos Certas Ah eu acho que agora Tipo São missões espalhadas Sabe Certas ilhas portuárias Tem declarado lealdade ao culto O que é preocupante Seja por medo Ou por ignorância Não importa Você conhece Esses lugares A maioria É presidida Por autoridades egoístas Que pouco Se importam Com seu povo O que fica claro Com esse apoio Provavelmente Não seria preciso Muito para esquentar O clima E ajudar as pessoas Comunças A recuperarem A própria independência E é claro E é claro Que isso ajudaria A diminuir O implacável Poder do culto Tem mais Uma região em seu mapa Mais para Ah sabe Que deve ser isso Porque está aparecendo Um monte de coisa Porque nós exploramos Bastante o mapa Uma região em seu mapa Mais para oeste Tem vários pontos De atividades do culto Você certamente Descobrirá mais Durante sua jornada Você se prepara Para partir Com o navio Preparado para ataque Entrando no mapa do mundo E navegando até a região Ilhas do culto Você verá mapas De exploração Destacados com o círculo vermelho Esses mapas Contém atividades do culto Que devem ser paradas Viagem rápida desbloqueada Quando estiver em um porto Agora você pode visitar A taverna E selecionar o botão Viagem rápida Ao lado do esquerdo É possível viajar Para qualquer outro porto Que você já tenha descoberto E isso custa Alguns suprimentos Ok Morteiro Arma de raios Disparam raios De eletricidade Desenvolvendo Estão roubando atividades Procure o período de tempo Esse aqui também é bom Nós termos Viu Proteção reforçada Básico não Nós temos o avançado Certo Melhorias de exceção Agora seria interessante Pelo menos Nossa senhora Pronto Viagem rápida Entendi Não, pera Ô meu Deus Tá Então vamos ver Nossa senhora Não, pera aí Missões secundárias Escravistas do culto Outro Está escravizando Pessoas resgate Ao sacrificar Inocentes E alguns portos Sucumbiram Sucumbiram Tá Então Ah O vermelho É onde tem Nossa senhora Ah, mas também Olha onde É basicamente Na ilha deles Então O que nós podemos Fazer Alguns portos Sucumbiram Eles falaram E alguns lugares Nós sabemos Mas Não necessariamente Né Como que nós vamos saber Aonde estão Essas pessoas Só Explorando mesmo Sem Sem viagem rápida Eu creio Não tem como Você saber Não tem como Porque ele não mostra Aonde Infelizmente É Não tem Não tem como Você saber Fazendo um balanço Aqui não precisa Consertar Até porque Aquele ali É pago Embarcar Mais com cuidado Beleza Mais comida Navio Naufragando Um pequeno baú É visto Ô louco Olhando Pela De uma rota Em direção Deles Você não está Nem na metade Do caminho Começa a afundar Vixe A infestação De ratos No porão Nosso Nosso navio Já está no máximo Então Porque é o seguinte Se ele mostrasse No 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 mapa Aonde que estaria Essas missões secundárias Beleza Mas ele não mostra O que Pressupõe-se Que nós devemos Explorar Cara 87 de comida Eu acho que tudo isso aqui É porque assim Vai que você Vende seu Kraken Aí eles estão te dando Um pouco de recurso a mais Para você É poder se virar Né Olha Interessante Interessante Mas Sei lá Precisa ver É onde nós podemos fazer Porque Com certeza Com certeza Eu vou concluir As missões secundárias Primeiro Sem sombra De dúvida Eu não vou nem Nem entrar Na ilha do culto Eu só vou concluir As missões secundárias Agora vocês estão Lascados Aí meu amigo Agora vocês estão Lascados Porque o dano Que vocês vão tomar Não é brincadeira Nossa senhora É É mais um pouquinho Tá faltando mais Tá faltando mais Toma Mais uma E GG O que nós podemos fazer é o seguinte É Podemos ir em direção A algum mapa novo Agora que basicamente Todos estão abertos E ver se Nesses mapas Que nós já exploramos Tem alguma Caramba 51 Cara Será que porque nós Tipo chegamos no capítulo 2 Agora O dinheiro é mais alto Tal Ó Aqui tem missões Isso aqui são ilhas do culto Quer dizer que o culto Ele está ali Ah eu acho Que Eu acho que Nós temos que explorar mesmo Quer ver Nós estamos aonde Eu nem sei onde nós estamos Estamos aqui Vamos ver Então eu acho que Temos que explorar Não tem muito o que fazer É explorar mesmo Aham Você vai interceptar o navio O Brasiliano começa a avançar Bandeiras vermelhas freneticamente Assim que você entra no alcance O capitão do outro navio Berra em sua direção Uma pessoa sabe A escolheria não atacar o navio Transportando pólvora A tripulação deles E só alguns barris Como um exemplo Pode ser mentira Mas você prefere não arriscar É É É Melhor não arriscar Então se eu não me engano Não Eu quero ir pra baixo Ah pera ai Nossa Não pera ai É Parece que o mapa é maior Mas na verdade não Não é tão assim Quero ir pra baixo Aí nós vamos em direção Ao mapa novo Eu não sei Se é no mapa novo Que pode aparecer Essas missões secundárias Mas assim Parece que tudo está marcado E não é só na ilha do culto É o que parece Então vamos ver Ali tem missões Pode ser que Sei lá As complete aqui Ou se todas as secundárias Foram na ilha do culto A gente vai na ilha do culto E ponto final Né Navio sendo atacado Missão Uma canção otimista Olhando pela sua luneta Vê um navio em perigo Você fez um amigo Seu navio alcança O navio naufragado E sua tripulação Começa a fazer o necessário Quando parece que Seus esforços combinados Estão funcionando Várias outras achaduras Aparecem A situação sai fora do controle O navio separa violentamente Os tripulantes De ambos os navios Pulam para o seu converso A tripulação De sobrevivente Agradece Legal Nós fizemos um amigo Isso é bom O navio hostil Está a caminho do ataque Enquanto navegam Se aproximando O capitão Posiciona a embarcação Contra a sua Aham Admirar a manoma Já que você tem Nessa batalha Dois podem jogar Esse jogo Faço o mesmo movimento Contra eles Você consegue Manobar contra o vento Colocar o navio Na posição normal Se lascou Filhão Agora O senhor Está Lascado Vai Perder O navio Ah Você acha que vai se aproximar É Então espera um pouco Só espera um pouco Para você ver E até que ele está se aproximando mesmo Vai Se aproxima agora É o médico Que está Que está Manobrando o navio Nossa Olha isso Cara Nossa Ih Vamos matar o healer Vamos matar o healer Dois healers O capitão Vamos matar o capitão O healer vai morrer O healer vai morrer Ah Ah Mata 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 o capitão Mata o capitão Ih morreram Ah que pena Acontece 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 né Fazer o que É a vida Orgulhosamente É a vida É a vida Fazer o que Ahn Opa Alguém está tentando Pegar o nosso dinheiro Ali Alguém está tentando pegar o nosso dinheiro Ah Mas tem que tomar cuidado Ixi É verdade Eu acho que eu não vou roubar não O barco salva vidas É avistado Há pouco de água no barco salva vidas Que está levemente inclinado O san Ixi Ah Ah Tem incêndio Não dá para embarcar não Então Olha o navio verdão ali Que legal Então o senhor está roubando o nosso dinheiro Ou é navio do culto Tem que tomar cuidado Porque o último navio do culto Que nós atacamos Interceptando a A A rota deles Não foi muito legal Mas aqui eu vou manter a distância Eu não estou nem aí O nosso Marujo Ele é bem melhor Que o deles Olha o nome Dessa porcaria mesmo Navegador Nosso navegador é bem melhor Que o deles Toma Toma Você Vem para cá Não Atira Pronto Aí sim Alifron Morreram Nível de procurado diminuindo Tranquilo Tranquilão É A gente pode Pode ganhar uma graninha Né Deixa eu ver Tem algum evento aqui E nem aqui Né Só uma Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Vai que Sei lá Pronto Opa Opa O que é isso aqui Olha Quando o navio chega Ao seu alcance Você fica aliviado E ouvir uma voz familiar Ah sim São os Aliads Beleza A fortaleza Não Está atacando a gente É Comida Ah Ah tá É Normal Até que Temos uma boa graninha Agora Tchau navegador Vai para longe Você vem para cá E você vem para cá Não Ataca o capitão Vai Chega perto Chega mais Chega mais Chega Olha Atingiram nossas velas Continua mirando No No capitão Filho Toma Ele é bom Hein Como assim Vocês não estão atirando Estou vendo Que não está Diminuindo a vida Bora Healer Eu vou aceitar A reedição Eu vou aceitar Não tem porquê É dinheiro É recurso Somos bonzinhos Nem atacamos Rotas comerciais Não tem porquê Quanto que custa Para atirar O nível De procurado Bomba ácida Lançador De dados Enlouquecedores Que é o nosso Aqui Né Tenho antipeloso Pode causar incêndios Não Não Espinhos reforçados Contra espinhos Pobas d'água Guincho Já valeu a pena Desempenho agora Contra incêndio Pronto De pouco em pouco Meu amigo Deixa eu ver uma coisa Magistrado 145 É Realmente É É mais do que a gente Conseguiu roubar Se não Também fosse muito fácil Seria muito fácil Aqui tem um evento Lá em cima Aí nós Sei lá Vamos para algum lugar 801 De recurso É bom guardar Vai que Sei lá Mais para frente A gente consegue vender Para um valor melhor Não sei Navio que balança Loucamente Casco danificado Nossa senhora Deixamos isso Danificado Deixamos isso aí Destruído Então Nós estávamos aqui No Porto Imperial Viemos para cá Então agora Temos que vir para baixo Água maremota Área do Porto Portões Visita 13 dias atrás Aqui é diferente Aqui ele tem tipo Um azul É Um pouco mais Profundo Aqui eu não entro Mais nem lascando Precisamos diminuir O nosso nível De procurado É bom que o culto Não vem mais atrás Da gente É ótimo Aí ali Pelo que parece Já podemos explorar Um lugar novo Vai já Meu amigo Cara Olha o tamanho Desse navio Eu vou ter que matar O capitão Claro Ah ah Maremoto Ok Eles tem o mesmo Canhão que a gente Quanto mais longe Mais dano Todo mundo Mira aqui Não vai deixar Esse canhão atacar Não É isso mesmo Beleza Está destruído Está destruído Eita Tomou Mua Feitão Morreram Não Pronto Nível de procurado Diminuído Ah mas sério Aff Ah vai Metralhadora Não vale a pena Morteiro Não vale a pena Não vale a pena Cárculas Condacionadas Lançam fogo Em várias direções Nós já temos Não Nós temos o Anti-colisão Tá Estou com pouco De dinheiro Pronto Agora Quase tudo No máximo Opa Pera aí Pera aí Assertar todo Claro Ainda bem Que eu roubei Um pouquinho Ali Senão Nós não Iamos Ter dinheiro Normal Normalmente Diga Pretei Lutar No último momento Se fizeram uma grande curva E acabaram O seu pior lado Não importa Não importa Não importa Não importa Não importa Filha da mãe Ai cara Tá Não gostei Disso Não gostei Disso Mas vocês Estão lascados Vocês Estão muito Lascados Vocês Estão muito 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 Lascados Olha que filhas Da mãe Eu não posso curar eles Caramba Que filha Da mãe Olha isso Cara Meu Deus Meu Deus Todo mundo Segura Meu Deus Que zoado Um texto Escuro Pode ser visada Com a distância Uma espuma Vermelha Ao redor Não Não precisa Não precisa Você vê uma entrada Na caverna Com alguns barcos Ancorados Você atraca E é recebido Por um sujeito De aparência Distinta Desonesta Ele diz Que Há um contrabando Sem entrega Do grupo Próximo Soldado Estou nenhum Pode haver Muito lucro Envolvido Caso esteja Posso Comprar E entregar Não Vou recusar Não quero mexer Com contrabandistas Porque senão O nosso nível De procurado Vai aumentar E nós não vamos Ganhar muita coisa Por isso Também não quero Porque nós Temos muitas coisas Só não temos Dinheiro Mas também É o seguinte Atualizações Quase no máximo Nós temos As melhores armas Basicamente Aqui não tinha Nem o que fazer Você está Juntamente Já estão Juntando Você não tem Intenção De atacar Eu não quero Aumentar o nível De procurada Então vamos enfrentar Este Este Tecotulo E vamos lá Não sei se eu já falei Se eu já falei Desculpa Mas caso vocês Queiram aí Curtir o vídeo Se inscrever no canal Fiquem à vontade Tá gente Live todos os dias Manhã pela Twitch À noite pelo YouTube Não Fica longe Opa Agora Toma Nossa Senhora Viu? Não destruiu E não pegou fogo Já ajudou Pra caramba Ali Vron Correo Correo Correu Opa, não, ali é o Porto A Banopla Ali tem um forte Mas eu acho que é desnecessário atacar Mas beleza pessoal, eu vou deixar esse vídeo por aqui Então muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões, curtida, compartilhada A inscrição no canal fica a cargo de vocês Deixem os comentários que vocês acham E vejo vocês nos próximos vídeos Até a próxima